Música Já estamos de volta ao vivo pela Diário TV Canal 4 com o programa Luiz Costa levando as meninas de 4 a 17 anos que queiram participar do MIS e Estado do Rio de Janeiro Infanto Juvenil 2019 São as últimas duas semanas de inscrições lá no estúdio de beleza Jorge Costa no rumo aqui número 9 A candidata não precisa ir, basta ir o responsável e levar uma foto 3x4 São as últimas duas semanas porque a gente já vai fazer reunião com as candidatas e a partir de outubro a gente já começa os ensaios e agora em setembro vem o MIS Tresópolis Oficial 2019 completando 12 anos de sucesso, um super espetáculo você não pode perder ao vivo pela Diário TV Canal 4 Então, você que tem de 4 a 17 anos e quer participar do MIS e Estado do Rio de Janeiro Infanto Juvenil vá correndo ao estúdio de beleza Jorge Costa na rumo aqui número 9 em frente à Receita Federal e faça já a sua inscrição Bem, gente, eu estou aqui do lado de uma pessoa incrível que é a Thelma Holtz que trabalha no estúdio de beleza Jorge Costa e SPA e que vai trazer para a gente tudo sobre drenagem linfática se você não sabe o que é, para que serve, você já vai saber já já mas antes eu trazer a Bianca do Espaço do Vive Buffet que serve o programa Luiz Costa sempre com muito requinte e sofisticação muito obrigado ao Wagner pela parceria de sucesso desse buffet premiadíssimo no Estado do Rio de Janeiro um super abraço, Wagner, obrigado pelo carinho Boa noite, Thelma, tudo bem? Boa noite, Luiz, tudo jóia, graças a Deus Você está belíssima Ah, obrigada Maquiagem e cabelo Jorge Costa Maquiagem e cabelo Jorge Costa Muito bem, muito bem Thelma, vamos falar sobre a drenagem linfática Muitas pessoas não sabem exatamente o que é, para que serve, quais são os benefícios e eu estou deixando na sua mão para você falar o que você quiser Então, Luiz, a drenagem linfática, a gente fala que é uma massagem mas ela não é bem uma massagem, ela é um tratamento que a gente usa, utiliza em pessoas que têm retenção de líquido, inchaço, grávidas então, assim, muitas pessoas acham que é só uma massagem, mas não é é um tratamento que você tem que fazer, que não seja assim, não pode ser pesado a mão tem que estar bem de levinho para poder você pegar só a linfa e não ser camada profunda então, se uma pessoa falar que fez uma drenagem linfática de fucor roxa, não fez drenagem porque ela não pode deixar roxo Porque não pode Não pode deixar roxo Deixa eu te fazer uma pergunta, por que é aconselhado a drenagem linfática pós-operatório? Porque a pessoa não tem como fazer uma atividade física e na cirurgia ela retém muito líquido então, ela fazendo a drenagem, ela vai eliminar todo esse líquido que está na linfa dela então, ela tem que liberar E esse líquido é liberado através da urina, é isso? Através da urina E a gente sempre recomenda, quem vai fazer a drenagem, sempre agir um pouquinho d'água antes para o teu corpo poder liberar aquela toxina que está no seu corpo se você não beber, ele segura e não libera e você não consegue fazer uma drenagem perfeita Você é uma pessoa diabética, pode fazer? A diabetes pode fazer, não pode fazer pessoas que tem assim, como é que eu vou te dizer? Trombose, que tem a trombose não pode fazer pessoas que tem, fazendo com tratamento de câncer também a gente não indica porque Por que então? Porque assim, você está fazendo tratamento de câncer e pode ter alguma coisa na corrente sanguínea então, você está levando toda para o corpo para ver se está em uma região e na drenagem você está levando para toda a corrente sanguínea então, não é adequado Agora, a drenagem, ela ajuda a tirar inchaço, por exemplo? Por exemplo, quando você está com muitos líquidos quem tem retenção de líquido, por exemplo Isso, retenção de líquido, muito inchaço ela também ajuda na celulite quando está no início porque a celulite são aquelas gorduras que vão formando e ali vai tendo o líquido também então, vai tendo a celulite se for no início, a gente consegue resolver mas quando está aquela celulite muito passada já é mais complicado para resolver E como é feita essa drenagem? É no toque? É no toque, então, é assim você tem que liberar todos os pontos linfonados que tem no corpo você tem que liberar para você ir levando a linfa até aquele ponto e bombear Para as pessoas entenderem como é que é essa questão de liberar esses pontos linfáticos? Esses pontos você tem atrás do joelho que fica aqui você tem na virilha tem nas axilas e tem também aqui bem próximo do umbigo que a gente tem os pontos então, você, liberando esses pontos todos você vem trazendo igual da canela você vem trazendo até aqui você vem e movimento repetitivo tipo, 20, 30 vezes que se for, precisa Demora em termos de quê? Uma hora, mais ou menos? Uma hora, uma hora e pouca É, depende depende de cada caso Sim, sim, sim É aquilo que eu falo depende de cada caso Então, tem pessoas que às vezes eu fico até uma hora e vinte e pessoas com uma hora você consegue fazer Então, assim, igual grávidas recomendado a partir do terceiro mês É bom? É, para grávida é ótimo A partir do terceiro mês para você fazer porque o bebê vai crescendo vai tendo menos circulação e vai tendo inchaço então, você já pode fazer grávida E esse trabalho da drenagem na verdade, ele é feito justamente para que você tire toda essa parte inclusive de gorduras É, porque você já eliminando Pode acontecer? Pode acontecer porque você liberando ali a linfa você tirando aquela água que está parada no teu corpo ali por muito tempo você também elimina gordura junto Você, o corpo não circula se você não tem circulação você vai inchando você vai ficando vai tendo excesso de gordura e tudo mais E agora, você falou que o toque é muito leve Leve Tem que ser um toque leve não pode ser profundo Entendeu? Se for profundo já não é mais a drenagem ela tem que ser como se você como eu vou te dizer como se você fizesse em deslizamento mas a mão não pode voltar você tem que estar sempre indo bombeia você volta pega de novo não pode ficar passando a mão e voltando você não consegue levar a linfa que a linfa no caso é o líquido Agora, me diz uma coisa em relação a drenagem agregada a massagem para perda de gorduras como é que funciona essa combinação? Você pode fazer aí no caso você tem que fazer se for uma modeladora antes você tem que fazer a modeladora antes e depois você pode fazer a drenagem não depois de drenagem você não pode fazer nenhum outro tipo de massagem Ou seja, se você vai fazer uma massagem você faz a massagem primeiro e depois é que você vem fazendo a drenagem Depois que faz a drenagem primeiro você tem que fazer outra coisa mas juntando os dois juntos uma alimentação saudável bastante líquido você tem um bom resultado Mas, por exemplo homens normalmente tem mais dificuldade porque a pele é mais rígida Então, como é que funciona essa coisa da drenagem no corpo masculino? Não, isso não interfere Não? Não, não interfere Tem procura também de homens para fazer porque às vezes não tem tempo de ir na academia muito sedentário e sente que fica às vezes trabalha muito tempo sentado aí fica e dá um inchaço nos pés dá nas pernas Então, assim isso não tem a ver a não ser que, assim dificulta muito quando a pessoa não bebe muito líquido porque a pessoa ah, eu vou beber muita água eu vou ficar inchada não, ao contrário quanto mais água você bebe mais seu organismo vai expelindo entendeu? Então, assim ah, eu vou beber muita água não porque a pessoa vai ficar inchada não quanto mais você bebe você precisa de muita água para o seu corpo e quando não bebe aí é complicado então vamos falar sobre isso que eu acho que é interessante o gancho quando você fala em líquido e ingestão de líquido quando você não bebe água mas você toma sucos ou você toma refrigerante não é a mesma coisa o que acontece? você fica com resíduos de toxinas no corpo então o negócio é água água, H2O vou até tomar aqui então na verdade não adianta tim-tim por favor água água, gente água não é refrigerante não é suco é água porque no suco você tem açúcar você tem sódio e isso tudo vai deixando você derretendo mais líquido ainda porque pessoas que tem mania de comer com a comida muito salgada achando que não, aquilo vai parando tudo o sal normalmente é um retentor de líquido não, o sal é é o vilão é o vilão o vilão é o sal é o vilão mais do que o açúcar? é, para a retenção de líquido líquido é o açúcar já vem a gordura é, exatamente aí vai juntando um ao outro mas assim o bom mesmo seria a água mesmo nada de suco de caixinha refrigerante nada disso o problema é que a gente tem a vida da gente é uma loucura café refrigerante até hoje eu tomo muito menos do que eu tomava aliás praticamente não tomo agora eu também tenho o hábito de beber muito mais água mas também essa coisa do suco do chá chá não é bom não? chá é bom chá é chá de camomila chá é bom chá é então dá para tomar tranquilo chá pode muito bem agora deixa eu chamar uma coisa até uma está com um trabalho que a gente já falou aqui que ela trouxe na última vez que ela esteve aqui que é a questão dos manípulos que é que fazem essa que são as ventosas e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso porque muitas pessoas perguntaram para mim a respeito mas eu não soube explicar então a gente está falando de drenagem mas a gente vai falar também sobre essa parte dos manípulos que na verdade as ventosas que também fazem muito bem a saúde as ventosas sim a ventosa ela é muito boa para aliviar as dores que você tem ela age no seu corpo porque a sensação é ótima tem os meus clientes que vão lá fazer e agora não querem mais dispensar já está um sucesso porque solta mesmo Luiz tanto na perna se você tiver toda aquele escarocinho na perna solta na coluna solta então você faz se você não quiser ficar com a marquinha roxinha você só desliza ela e faz o mesmo efeito faz o mesmo efeito faz o mesmo efeito então as pessoas ah eu não quero ficar com a marca da ventosa então a gente faz ela deslizando sobre o corpo e é ótimo quem acompanha as olimpíadas deve ter visto que um dos grandes campeões eu não sei o nome dele agora porque eu não me lembro e eu não vou nem arriscar ele tinha durante quando ele ficar na natação ele tinha a marca das ventosas não é o Gustavo não é o Gustavo é um americano que na verdade praticamente ganhou todas as competições não sei se ele é americano se ele é russo eu não tenho certeza não vou falar mas ele tinha marcas e a gente ficava se perguntando o que é aquilo o que é aquilo porque ele ativa muita circulação também quando você coloca ele e deixa ele vai ativando muita circulação e fica aquelas marcas fica as marcas às vezes fica até uma semana você ficar muito tempo mas não fica dolorido não assim na hora no local ali às vezes quando está sugando fica mas depois não passou não fica só fica vermelho só fica vermelho esteticamente falando não fica bonito mas pelo amor de Deus se você está fazendo um tratamento você não vai fazer isso no verão que você vai para a praia então agora é que é a época de você fazer porque aí você faz você vai botar roupa de frio normalmente você faz isso nas costas e não vai aparecer então também dura uma semana só e o benefício que vai lhe trazer não tem dinheiro que pague e não tem vaidade que possa deter porque na verdade o importante é o seu bem estar e se você está bem obviamente ficar com essas marcas durante um período de uma semana isso vai diminuir tem gente até que nem fica tanto depende da melanina da pessoa e do tempo que ficar também se ficar um minuto dois minutos você pode ficar até quatro então se você ficar quatro minutos realmente vai puxar muito mas se você deixar um minuto dois minutos ele vai fazer um trabalho mas não vai te deixar com marca muito bem então aí você descobriu um pouco mais sobre a drenagem linfática sobre alguns esses são alguns dos serviços oferecidos pelo Estúdio de Beleza Jorge Costa Spa administrado aqui pela Thelma Holtz que na verdade é campeã como ela diz ela tem as mãos mágicas e tem mesmo porque eu posso atestar eu vou lá toda semana faço a minha massagem faço a minha limpeza de pele ela cuida de mim vai cuidar da próxima Miss Teresópolis 2019 e eu posso dizer para vocês o seguinte que realmente funciona quem tem problema de ciático quem tem problema de retenção de líquido quem tem problema de coluna seja lá o motivo que você tenha que possa ser resolvido com uma boa massagem com uma boa terapia uma massoterapia eu te aconselho a Thelma Holtz ela não é só uma boa profissional ela é uma pessoa que tem sensibilidade e quando você tem sensibilidade tudo que você faz se transforma em energia e traz para você esse bem estar ontem eu fiz massagem com ela hoje eu estou relaxado tranquilo é isso aí a energia é tudo de bom não é Luiz tem que passar energia boa para as pessoas e você passa isso com certeza todos os que saem de lá são satisfeitos sim com certeza graças a Deus por isso porque a energia é tudo de bom e a gente só quer passar coisa boa para as pessoas então por favor convide as pessoas para conhecer a Thelma Holtz e o Estúdio de Beleza Jorge Costa e Spa para conhecer lá nosso Estúdio de Beleza Jorge Costa que fica ali na rua Muki número 9 em frente à Receita Federal vai lá conhecer nosso espaço e fazer uma massagem uma limpeza de pele será muito bem-vindo você sabe o telefone de cabeça? sim 2641-2196 2641-2196 lembrando que você tem que ligar para marcar porque a agenda dela é super lotada é muito concorrida não adianta chegar lá e falar eu quero fazer pode acontecer de um dia ela estar lá liberada para você mas o ideal é que você esteja ligando e marcando a sua consulta a sua avaliação e eu tenho certeza que você vai amar mais ainda o preço porque é sensacional não tem ninguém aqui na cidade que trabalhe como ela trabalha como o estúdio trabalha e é imbatível obrigado Tatelma obrigada a você Luiz obrigada mais uma vez pela oportunidade minha terapeuta preferida um super beijo valeu fica com Deus bom gente depois dos intervalos comerciais eu volto com o desfile maravilhoso do lançamento da coleção da Graal Primavera-Verão 2018-2019 em instantes eu volto rapidinho ao vivo pela Diário TV Canal 4 com o programa Luiz Costa até já tchau e aí e aí e aí Ante